Sente o grave do mega batidão oficia Andando na madrugada eu fui uma novinha perdida na rua Ela chegou para mim, perguntou se eu sabia quem era seu cuca Se você entra não tá ligado, acho que ela não reconheceu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, seu cuca é eu, seu cuca é eu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, seu cuca é eu, seu cuca é eu, seu cuca é eu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Palmeou, patiou, palmeou, patiou Novinha tu rebolou do jeito que nós gostou Palmeou, patiou, palmeou, patiou A novinha rebolou, nós despassou, passou e sarro Palmeou, patiou, palmeou, patiou A novinha te juntou, nós já passou até sarro Palmeou, patiou, palmeou, patiou A novinha te juntou, nós já passou até sarro O DJ que tá tocando, é uma venhasa eleganessa Que as piranha aqui do baile, oi passa, passa jogando a jareca Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Andando na madrugada, eu fui uma novinha perdida na rua Ela chegou para mim, perguntou se eu sabia quem era seu cuca Se você entra não tá ligado, acho que ela não reconheceu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca, é eu, seu cuca, é eu, seu cuca, mulher vai Palmeou, patiou, palmeou, patiou Novinha tu rebolou, do jeito que nós gostou Palmeou, patiou, palmeou, patiou A novinha rebolou, nós dispaçou, passou e sarro Palmeou, patiou, palmeou, patiou A novinha tá junto, nós já passou a dançar Palmeou, patiou, palmeou, patiou A novinha tá junto, nós já passou a dançar O DJ que tá tocando é a novinhaza, ele é ganesa Que as piranha aqui do baile, oi, passa, passa jogando a jareca Jogando, jogando, vem, jogando, jogando Jogando, 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 vem Esse é o DJ Robão, tá lançando a nota morda